Meus amigos, aqui ao fundo, uma imagem da cidade de Sarandu, uma imagem atualizada, imagem aérea aqui que mostra a extensão do município, a extensão geográfica, os bairros, a sua localização. E eu estou aqui ao lado do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, que é o Rodrigo Getelina. E a gente sabe que uma cidade precisa ter planejamento, precisa ter uma estratégia para poder crescer de forma natural e produtiva. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Rodrigo. Tudo tranquilo? Olá, Jorge. Tudo bem? Um prazer recebê-los em Saranduva e demonstrar para todo mundo o potencial da nossa terra e a pujança do trabalho do nosso povo. Muito bom. Fala para a gente um pouquinho a respeito desse planejamento que a cidade tem, que, aliás, o prefeito já destacava, a necessidade de ter um plano para poder fazer a cidade crescer. Sim. Nós colocamos como meta de governo trabalharmos sempre a gestão pública na forma de planejamento mesmo. E esse trabalho, ele é a todo momento revisto para ver se as metas estão sendo cumpridas ou não. E esse trabalho nos dá essa tranquilidade do que vai acontecer. Então, a gente já trabalha pensando lá no futuro as ações que precisam ser desenvolvidas. E todas as secretarias, então, têm no seu trabalho a desenvolver esse planejamento que está sendo guiado pela nossa secretaria. Em termos de desenvolvimento econômico, a gente sabe. Os municípios precisam atrair empresas, indústrias. Como é que está esse trabalho aqui em Saranduva? Nós temos leis de incentivos que nos garantem esse aporte financeiro e de auxílio às empresas. Então, todas as empresas que desejam ampliar, se instalarem, nos procuram, apresentam o seu plano de negócios, a sua viabilidade econômica. E a secretaria faz os encaminhamentos. E a gente busca sempre ajudar. A gente busca naquilo que for dentro da legalidade e da possibilidade e viabilidade econômica, ajudar todas as empresas. Tivemos recentemente um processo licitatório para a nossa área industrial e já não temos mais lotes na área industrial 2. Então, existe também do nosso comércio, da nossa indústria, esse empreendedorismo para fazer o município crescer. E isso também vem do nosso planejamento, porque nós estamos juntos com a associação comercial. E isso facilita esse diálogo e, através da nossa sala do empreendedor também, que a gente instalou aqui, é a porta de entrada para todo empreendedor que quer crescer e quer investir em Saranduva. Feliz por estar aqui em Saranduva? Muito feliz. É uma cidade acolhedora, uma cidade empreendedora, uma cidade cooperativista. Índices de saúde muito bons, índices na educação cada vez melhores, índices econômicos ano a ano, crescendo o PIB, crescendo tudo. Então, Saranduva tem todos os ingredientes para ser uma cidade boa para viver, boa para investir. E é isso que a gente está trabalhando para que isso aconteça. Rodrigo Getelina, ele é secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico aqui de Saranduva, região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. E é isso que a gente está trabalhando.